Aleluia Queridos irmãos e irmãs, hoje nós comemoramos a memória de São João da Maceno, um santo padre e doutor da Igreja de Cristo. São João da Maceno nasceu em 675, em Damasco, na Síria, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. Tanto assim que o pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos. Naquela época eram os senhores do país. Esta estima estendia-se também ao filho. Os raros talentos e merecimentos destes levaram a califa e a distingui-lo com a sua confiança e nomeá-lo prefeito de Mansur de Damasco. João da Maceno, ainda jovem e ajudante do pai, gozava de muitos privilégios financeiros. Mas ao crescer no amor de Cristo, pobre, deu atenção à palavra que mostra a dificuldade dos ricos, apegados ao dinheiro, para entrarem no reino dos céus. Assim, num impulso para a santidade, João da Maceno renunciou todos os bens e deu aos pobres. Preferiu São João uma vida de maus tratos ao se entregar às delícias venenosas do pecado. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, na caridade e na alegria. Escreveu inúmeras obras tratadas de vários assuntos sobre teologia dogmática, apologética e outros campos que fizeram de São João digno título de doutor da igreja. Com escritos, defendeu principalmente a igreja contra os iconoclastas que condenavam o uso das imagens nas igrejas. Certa vez, os hereges prenderam São João e cortaram-lhe a mão direita, a fim de não mais escrever, mas por intervenção de Nossa Senhora, ele foi curado. Seu amor à Mãe de Jesus foi tão concreto que foi São João quem tornou presente a doutrina sobre a Imaculada Conceição, a maternidade divina, a virgindade perpétua e a assunção de corpo e alma de Maria. E sobre ela, ele já dizia, Convinha que aquela que no parto manteve ilibada a virgindade, conservasse o corpo incorrupto, mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado, habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como Mãe e Serva do mesmo Deus. Este filho predileto da Mãe faleceu em 749 e foi declarado doutor da igreja pelo Papa Leão XIII em 1890. São João da Maceno, rogai por nós. E por intercessão de São João da Maceno, abençoe-nos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém. 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 Amém.